Agora é uma boa hora para você mexer Soldado inimigo, acabem Soldado inimigo, acabem Soldado inimigo, acabem Soldado inimigo, acabem O que é isso, cara? O que é isso, cara? A gente tomou muito tiro, deve ter O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não consigo sair O que tem? Vamos pegar ele, vamos pegar ele Deu uma oportunidade Um cara em cima Tem um aqui dentro 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 Agora, agora não Tem um aqui dentro Ninguém caiu aqui Não, caiu um aqui Agora Vamos comprar caixa logo Tem um aqui dentro Olha o dinheiro da caixa Deu uma Vendedor marcado Base aproximando Reallocando a zona segura Com licença Vivo Não sei, não sei Ah não Tô marcando o cara aí Tô marcando os meninos Os cara, tem um descendo aí Ele tá mirando e você, ele tá mirando e você zoe Azul atrás de você, atrás de você, azul Ah Os cara tão descendo aí O que é isso? Canta cobertura Tenta cobertura Tem gente aqui Tem cara aqui Ah, caralho. O cara tá que nem me avisando. Se escoge o azul. Eu tento dar, eu vou te ir. Se eu conseguir pegar ele. Marcando, pode ignorar. Contato à frente. Movimento. Se eu conseguir pegar ele. Se eu conseguir pegar ele. Agora você ganha. Vamos lá. Ok, ok, ok... O que é isso? O que é isso? Marcando nova zona segura Tem o LUT aí? Eu tô sem munição não Preciso de munição de baixo calibre Vai pra localização do alto Preciso de baixo calibre Quem usa colete, aguenta cacete Subiu, vou subir Tá em cima, eles tão em cima Tá em cima, eles tão em cima Todo mundo na zona segura Alvo aliado, alvo aliado! A mira deles! Tá todo mundo sem azul Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, tem gente aqui, tem gente aqui! Fui atingida! Fui atingida! Fui atingida! Fui atingida! Caralho! Fui atingida! Fui atingida! Fui atingida! Caralho! É muito ruim! Calma o que que tu? Ai tem uma OTS, mas não esquece de não falar E aí 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 Já chegando, nova zona segura localizada. Ih, a safe te fudeu. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Boa. Jogou pra caralho. Já chegando. Marcando nova zona segura. A gente tem que ir pra zona segura. A gente tem que ir pra zona segura. Vou pegar o mal no ramo melhor aí, mano. A gente tem que ir pra zona segura. Onde esse cara? Ih, tá aí, tá aí dentro da casinha, dentro da casinha. Aqui. A gente tem que ir pra zona segura. Ó. Ah, ó. Ah, ó. Não, não, não. Não. Não, não, não. Ó. Caralho, Luciano jogou boa gente agora, mano.